A casa própria é um dos maiores sonhos de muitos brasileiros e o governo federal tem trabalhado para realizar esse objetivo por meio do programa Minha Casa Minha Vida, que visa garantir o direito à moradia para famílias em áreas urbanas e rurais, com foco nas populações mais vulneráveis. Agora o governo federal acaba de autorizar a construção de mais de 1.949 novas moradias distribuídas por todo o país. Mais de 8 mil pessoas serão beneficiadas com casas dignas, apartamentos com varanda, casas de mais de 40 metros quadrados e que terão, nesses empreendimentos, biblioteca, terão espaço de convivência das famílias. Serão casas dignas para as famílias que mais precisam do Brasil. Serão investidos mais de 300 milhões de reais vindos do Fundo de Arrendamento Residencial para beneficiar a população de 12 municípios em nove estados brasileiros. Na região centro-oeste serão construídas 56 novas residências em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. No norte, a capital do Pará, Belém, terá 128 novos lares. No nordeste serão 410 novas residências na Bahia, 296 na Paraíba, 176 em Alagoas e 96 no Piauí. Já na região sudeste serão destinadas 556 moradias para Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e mais 148 para os municípios de Nova Lima e Patos de Minas, em Minas Gerais. No sul, a cidade de Santo Antônio, do sudoeste, no Paraná, receberá 83 novas casas. Além de realizar o sonho da casa própria, a construção dessas novas moradias impulsiona o desenvolvimento do país. Essas construções, além de levar moradia digna para quem mais precisa, elas movimentam a economia local. Na construção desses imóveis, é empregado mão de obra local, compra de materiais, que movimentam a economia e que dinamizam o PIB de todo o Brasil.